Muitos moradores de poços e turistas visitaram a feira Mãos Arteiras na tarde desta sexta-feira, 8 de setembro, no Espaço Cultural da Urca. Na feira é possível conferir produtos artesanais feitos em poços e em outras cidades no mesmo espaço. Estamos aqui nos expositores, estou feliz de ver que tem o pessoal aqui trazendo o seu trabalho, o trabalho manual, o artesanato, isso faz com que o nosso trabalho seja valorizado aqui na cidade e também para os turistas que estão conhecendo aqui o Poço de Calço, indo passear. Aproveito para conhecer o nosso trabalho também. A gente tem o cantile, que é um instrumento de corda, também muito usado para a iniciação musical de crianças, a musicalização, geralmente são afinados em escalas pentatônicas, familiarizando com a música, as escalas. Esse daqui é o Tongpan, é um instrumento meio raro ainda no Brasil, são poucos fabricantes, eu sou um deles. São instrumentos que, como ele já tem a escala musical formada, ele possibilita de qualquer pessoa poder tocar um instrumento, não precisa ter conhecimento de música. Da mesma forma ele vai estar fazendo uma meditação musical, fazendo a terapia. A principal finalidade dele é fazer musicoterapia. Aquela pessoa que não consegue se concentrar, às vezes, numa respiração, numa meditação, ela vai se concentrar no momento que ela está criando melodias, através desse instrumento. A Feira de Artesanato Mãos Arteiras é um evento multicultural que apoia e valoriza os trabalhos dos artesãos. No sábado, o local ficará aberto para visitação de 9 da manhã até as 9 da noite. E no domingo, último dia, o horário é de 9 da manhã até as 3 da tarde. É uma feira onde você, poços caldenses, turistas que estão visitando nossa cidade nesse feriado prolongado, pode vir aqui até a Urca e ver os produtos de vários artesãos que tem aqui expondo, do sul de Minas, das cidades vizinhas, interior de São Paulo, norte, São Paulo, norte de Minas e tal. Tem várias cidades prestigiando aqui o trabalho deles. Compramos algumas bijuterias, tem muitas outras coisas que não vimos todos ainda. É a segunda vez que nós estamos vindo aqui, viemos ontem, retornamos hoje. Gostamos dos produtos naturais, dos produtos artesanais. E eu gostei muito da parte pedagógica aqui com a Daiane, porque eu sou professora lá em Guarujá e me chamou a atenção essa parte de material pedagógico e eu estou aqui olhando e vou levar. São coisas muito interessantes, coisas artesanais, coisas que fogem do nosso dia a dia. As pessoas colocam o sor dela, o trabalho dela e vêm mostrar. E eu acho muito interessante vir aproveitar a olhar de cada um e poder estar ajudando todo mundo. Obrigado. 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 Obrigado.